Thiago, o que nós vamos cantar? É cana, é a nossa marchinha que a gente tá trabalhando. É cana. É cana? Vai, vai. Ah, e são os criadores da marchinha do Japones e da Federal? Foram vocês que criaram aquela marchinha? Foi um sucesso. E agora essa é cana. Essa é cana. Vamos ver se é bom, vai. Tá dando cana à toa, ninguém diz o contrário. Eu acho que se gana o país do futebol. Agora é o país da cana. É cana pra lá, é cana pra cá. A cana tá na moda, mas é bom não encanar. Tem gente poderosa, com fama de bacana. Que vai perder a força e quando entrar em cana. É cana pra lá, é cana pra cá. A cana tá na moda, mas é bom não encanar. Tem gente poderosa, com fama de bacana. Que vai perder a força e quando entrar em cana. E vem da roça, uma logícia boa. A saca foi legal, tá dando cana à toa. E quem diz o contrário, eu acho que se engana. O país do futebol. É o quê? Agora é o país da cana. É cana pra lá, é cana pra cá. A cana tá na moda, mas é bom não encanar. Tem gente poderosa, com fama de bacana. Que vai perder a força e quando entrar em cana. É cana pra lá, é cana pra cá. A cana tá na moda, mas é bom não encanar. Tem gente poderosa, com fama de bacana. Que vai perder a força e quando entrar em cana. Muito bem! Eu vou perguntar, começa com a Arnaldo Sacomani, desde o meu lado. Ah, é legal, né? Sei lá, acho que é bom. Não tem direito. Eu não gosto muito dessas marchinhas aí. Mas eu acho que é interessante a questão política. Eu não vejo graça, mas tem gente que gosta. Então é mil. Muito bem! É, eu acho que, pois eu faltou falar da peruca, por exemplo, né? Não pode entrar com peruca na prisão. Mas de qualquer forma, eu gostei muito, é mil. Muito bem! Nádia Dados. Achei polêmico, inteligente, divertido e super atual. Acho que tem tudo pra pegar agora no carnaval. E você comentou a respeito de bloco de rua. Eu sinto falta, porque eu saí com a minha família fantasiada. Mas agora tá todo mundo indo. Não é só... Tá todo mundo indo. É uma beleza. E a gente tem que resgatar. Agora tem que resgatar o carnaval infantil também. Exatamente! Eu escolhi esse ano passar em Caraguatatuba por causa disso. Eu vou descansar e pular o carnaval na rua. Parabéns, mil! Muito bem! Pedro, mas que é onde é que você vai estar no carnaval, Pedro? Catinho, até o quilo de saldeiro eu vou estar no bloco... Falta três, na grande Califórnia. Eu não sei saber, alô, Jair! Explode! Explode! Coração! Navarro! Felicidade! É lendo, meu faveiro. Contagem, eu te sinto que essa cidade eu conheci. É a minha radia! É dez, meu amigo. É mil! Foi tudo bem. Dez, seu pedirinho. Por que você fica irritado toda vez que toca essa música? Por quê? Não, eu fico irritado na hora que o Murilo pega esse troço aí. Porque eu, inclusive, tenho... Eu tenho uma sugestão de onde ele deve colocar esse troço pra puxar. Vai voar confete até o ano que vem, se ele fizer isso. Sobre vocês, estão faltando algumas fotos aí, né? Mais perfeito é mil. Muito bem, obrigado. Obrigado por vir aqui. Obrigado. Parabéns, mais uma vez. Parabéns. Parabéns, Daniel. Parabéns. Muito bom, muito bom. É assim, vamos voltar com essas marchinhas aí, tá? Muito bem. Vamos lá. Olha o que vem vocês fazem. Eu vou ratinho e bonitinho. Vai lá! Não viva! Eu vou ratinho.